Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre o tema explorando os fundamentos da moralidade, uma análise crítica, ok? Vamos lá? No vasto campo da ética e da moralidade, é essencial compreender a distinção entre esses dois conceitos fundamentais, ética e moralidade. Enquanto a ética se refere ao estudo sistemático dos princípios que orientam o comportamento humano, a moralidade está intrinsecamente ligada às normas e valores que guiam as ações individuais e coletivas. Esta distinção é crucial para uma análise mais aprofundada dos fundamentos da moralidade, conforme enfatizado, por exemplo, por Johnson em seu trabalho seminal. Para iniciar nossa exploração, é importante estabelecer claramente as definições desses termos fundamentais. A ética refere-se ao estudo crítico dos princípios que determinam o que é certo e é errado, bom e mal, nas ações humanas, em busca, ela busca entender os fundamentos filosóficos, culturais e sociais, que moldam o comportamento moral. Por outro lado, a moralidade diz respeito às normas, valores e padrões de conduta que orientam as ações individuais e coletivas em uma determinada sociedade ou comunidade. Estas normas podem ser explícitas, como leis e códigos de ética, ou implícitas, enraizadas nas tradições culturais e nos sistemas de crença. A distinção entre ética e moralidade pode ser comparada à diferença entre teoria e prática. Enquanto a ética fornece o arcabouço teórico para a compreensão dos princípios morais, a moralidade se manifesta nas escolhas e comportamentos reais das pessoas em suas vidas cotidianas. Em seu trabalho seminal, Johnson destaca a importância de compreender os fundamentos da moralidade para uma análise crítica das questões éticas contemporâneas. Ele argumenta que, ao entendermos as bases sobre as quais as normas morais são construídas, podemos avaliar de forma mais precisa as práticas e políticas éticas em diversas áreas da vida social, desde a educação até a política, passando pela economia e pela saúde. Segundo Johnson, as normas morais são moldadas por uma variedade de fatores, incluindo influências culturais, religiosas, econômicas e políticas. Ao examinarmos esses fatores, podemos compreender melhor a diversidade de perspectivas morais em diferentes contextos e identificar os princípios éticos universais que podem orientar nossas ações em um mundo cada vez mais interconectado. Diversas tradições filosóficas oferecem insights valiosos sobre os fundamentos da moralidade. Desde os tempos antigos até os dias atuais, filósofos têm explorado questões fundamentais sobre o que é certo e errado, bom e mal, e como devemos viver nossas vidas de forma ética. Por exemplo, na tradição ética do utilitarismo, desenvolvida por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, a moralidade é avaliada com base nas consequências das ações, buscando maximizar a felicidade ou o bem-estar geral. Já na ética deontológica de Immanuel Kant, a moralidade é fundamentada no respeito aos deveres e princípios universais, independentemente das consequências. Além disso, a ética das virtudes, promovida por filósofos como Aristóteles, enfatiza o desenvolvimento do caráter moral e das virtudes pessoais, como coragem, temperança e justiça, como fundamentais para uma vida ética e realizada. No mundo moderno, enfrentamos uma série de desafios éticos complexos que exigem uma reflexão cuidadosa sobre os fundamentos da moralidade. Questões como inteligência artificial, manipulação ética, genética, melhor dizendo, desigualdade social, mudança climática e direitos humanos levantam dilemas morais urgentes que requerem uma abordagem ética informada e responsável. Por exemplo, questões relacionadas à privacidade de dados e ética na tecnologia destacam a necessidade de normas e valores morais que orientam o desenvolvimento e o uso ético das novas tecnologias. Da mesma forma, debates sobre justiça social e distribuição de recursos levantam questões fundamentais sobre equidade, solidariedade e responsabilidade moral. Em conclusão, a distinção entre ética e moralidade é crucial para uma análise crítica dos fundamentos morais que orientam nossas vidas individuais e coletivas. Ao compreendermos os princípios éticos que fundamentam nossas normas e valores, podemos avaliar de forma mais informada e responsável as questões éticas complexas que enfrentamos como sociedade. A obra seminal de Johnson nos lembra da importância de uma abordagem reflexiva e crítica da moralidade, buscando compreender as múltiplas influências e perspectivas que moldam nossos sistemas éticos. Ao fazê-lo, podemos aspirar uma moralidade mais justa, compassiva e sustentável que promova o bem-estar de todos os membros da comunidade global. Que possamos continuar essa jornada ética com humildade, integridade e empatia, buscando construir um mundo mais ético e inclusivo para as gerações futuras. Até a próxima, forte e caloroso abraço!